Eu quero tchu, eu quero tchá Cheguei na balada, doidinho pra miritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou Porto Alegre explodiu em Floripa, já bombou Aqui no sul, aqui na paz, o verão vai pegar Então faz um tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá 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 Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá 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 Quando o DJ tocar Eu quero tchu, tchá 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 Eu quero tchu, tchá 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 Cheguei na balada doitinho pra britar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou Em Porto Alegre, explodindo em Floripa, tchá Bom, bom, aqui no sul, aqui na paz O verão vai pegar Então faz um tchá tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchu, eu quero tchá Quando o DJ tocar Eu quero tchu, 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 eu Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON